A Frente pela Vida, na rua, no ato pela validade da lei do piso salarial dos trabalhadores da enfermagem, enfermeiras, técnicas, auxiliares e parteiras. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, quase por unanimidade. A Constituição também criou o piso salarial da enfermagem e agora nós estamos com a lei suspensa. A Frente pela Vida veio prestar seu apoio integral à luta para a implantação imediata do piso salarial da enfermagem. Estão criando barreiras para a implantação do piso, pensando que vamos desistir da luta. A saúde como um todo defende a vida e a enfermagem é aliada do povo brasileiro na defesa da vida.